Salve, salve rapaziada, o nome é Mississippi, que é o meu pessoal do bagulho, manda a equipe pra troca. Pegou o fogo, né, Magrão vs Guri Barreto. Segunda fase, segue o baile. Interessante essa batalha aí. Porra. Interessante essa batalha aí. Como vem, coração? Nós veio da lama, não tem problema com verração. Sou Neo, é Del El, cumpri no papel. Tu quer jardim, borboleta? Canta com Vitor e Léo. Jamais cê sabe como é que é. Sertanejo, bolsomino, eu quero ainda, bate mulher. Eu canto com rap na caminhada. Cê canta em meu jardim, vou ler um gato e tu saio com a mão furada. Nossa, você é com essa rima, mas que forjada. Ele falou do cara, não dá sua vida, então para de piada. E meu parceiro, agora eu entendi seu papo doido. Vai ter ração pra mim sim. Eu vou moer esses dois corpos. Jogue meu corpo pra plateia e você vai comer slow-metric ideia. Essa que é a parada. Rap improvisado. Ano passado tem dois pão, hoje tá travassado. O travassado é o caralho, eu sigo improvisando. Vários passam pra longe, eu nunca tô me aposentando. Hoje eu vou comer sua carne e não seus mano. Porque pra girassol eu não sou vegetariano. Jamais, uma que é verdadeira. Vegetariano é só minha carteira. Por isso que eu quebro a cis primeira. Cê veio comer carne e eu tinha só pra suas duas carreiras. A rima é criativa. A rima improvisada ainda é pra salvar sua vida. Que às vezes falo que é pra salvar, às vezes morrer. Mas calma aí que eu tenho rima guardada. Pistei, vou te ensinar como se faz, nego, pulo no beat. Quando eu ouvi meu prego a paz, pois sou no apetite. Cê quer comer a minha carne? A minha é criativa. Come minha carne e o bareto é fonte d'água riva. Nossa! Da hora pra maracial. Esse cara faz propaganda pra universal. Então eu segue junto, o rap é o girinal. Amassando você que seus versos é tudo igual. Por isso mesmo, eu boto o mano que dentro de campo. Eu sou artilheiro e isso não é futebol. Isso daqui é o papagão que tá falando. Porque eu vi que tá se alimentando da semente, geração. Mas toda semente o dia cresce. Se você me entende, essa porra se apetece. Por isso, eu sou mais pesado que o outro moto. E você, se não tem rima, é pior, é pose pra foto. Pose pra foto não, smash. Meu mano, hoje cê se vou no flash. Até porque a gente tem o próprio. Não veio salvar vidas, hoje a mão vai perder pra dupla do ódio. Não, meu mano, o amor sempre vence. Por isso que para e pente. Não falo da universal, faz improvisação. Sabe por que eu não falo? Porque eu nunca acho que o Pacção. Ah, mas você é vacilão. Porque meu parceiro, cê quer me ganhar pra poder chegar no pódio. Eu sei que cê nunca escutou o Pacção e nem o Gog. E aqui, o amor não vence o ódio. E agora, mano, cala a boca, para pra pensar. A diferença do ragu e do Gog é que ele sabe voltar. Se tu não quer me perder, então vou te explicar. Cê chega cheio de peito e te boto no teu lugar. E a nossa diferença é que a gente vem pra te matar. O Van Gogh, a raparinha, as olheiras, para não te escutar. Então, agora eu te ponho no lugar. A dupla do amor viu o ódio e parou pra ouvir e sentar. Então, vale o terceiro round. Se fosse 2x0, eu entenderia, porque o Neo não fechou bem, tá ligado? A batalha foi matar mais ou menos. Dá pra melhorar, entendeu? Pelas duplas que são, dá pra ser melhor um pouco do que isso. Toma, 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 caralho! Uou, uou, volta aí, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Vem, caralho! Na hora que aqui em cima, vários querem julgar. Você vê quem é quem nesse momento, meu parceiro, agora eu tenho pra trocar. Você falou que tinha rima guardada pra mim, então pode mandar. Ano passado, nós fiz história e paramos pra esperar você chegar. Mãe, e será que eu cheguei? Será que eu mostrei o assunto? Ano passado, vem da história, eu também acho que eu fiz junto. É verdade, irmão, que eu faço rima de improvisação. Hoje é que rispou, que rispou, eu trouxe o leito pra uma graça. Na hora, essa aí é histórica, mas meu parceiro, você mandar ela aqui só é uma rima alegórica. Então, na hora, pode crer, fizemos história, nós tudo junto. Mas nessa eu já nasci você e amasse você. É o tal no mundo. É o tal no mundo. E eu também não sou, ou eu tô fora? Aí, Rafael, que é pra ter rima, então eu faço na hora. Sabe por que eu faço minha rima? E na sua mente eu vou entrar. Então sinto o poder do amor quando ele decide passar. Não há bomba de ser mortal, então cuidado quando você ama. Meu parceiro, porque a vida não é comédia e muito menos filme de drama. Desse jeito, vou mudar minha vida com rap. Você falou que era só o Adão El, vem com nós, se prepara pro flash. Sem maldade tá fudido. Gente tá perdendo, aí correu comigo. Você não é o irmão. Sem maldade é freguês. Na grão da postura, penseu. Fala na sua vez. Não. Acabou, rapaz? Não perdi a postura. Mesmo se deu de... Não, 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 não. Tá, vamos lá. Complicado essa batalha aí. Porque esse bagulho do beat ali foi legal pra Itchum. O pessoal ali começou a gritar, deu um impacto magrão, mesmo não tendo feito a rima. Mas aí conta, o impacto. Sendo que eu concordo com ele, eu não achei que ele rimou. Entendeu? Porque ele começou a rimar, o pessoal cortou no grito. Então ele não conseguiu rimar. Então essa primeira volta dele, na minha opinião, se eu fosse apresentador, eu não contaria essa primeira volta. Porque não foi a volta. Não foi nem meia volta. Entendeu? Ele começou, o pessoal começou a gritar, acabou. Fui bom visão. Então eu acho que meio que era justo ele mandar as duas rimas. É, o Barreto veio disponendo bem pra Itchum. Fechou o round legal. Bem equilibrado esse round aí. Porque tipo assim, a primeira volta foi do Barreto, se não me engano. Já a segunda volta foi do magrão. A terceira volta foi do meio e meio de um. E essa última volta aí foi esse bagulho aí que serviu. Então tipo assim, tanto faz. Eu acho que o magrão mesmo, pelo que eu conheço o magrão assim, observando agora daqui. Eu acho que o magrão mesmo achou que ele não levou agora pelo final esse bagulho da... Sabe o... Bagulho de momento, tá ligado? Que os cortaram, deixaram de mandar a primeira rim, ele ficou meio bolado. Acho que na mente dele tá que ele me levou. E eu acho que eu vou levar até porque afinal, se não me engano, é a dupla dele contra a do Prado. Acho que é isso aí. Então acho que vai levar. Não acho injusto, tá ligado? Mas se o Barreto ganha também não seria injusto. Vamos ver a votação como é que foi. Barulho para o Barreto! Vamos, jurados. Jurados de 3, 2, 1. E um voto pra cá, eu tenho a terra desse ideia. Vamos dar um só, certo? Barulho para o Barreto! Barulho para o Barreto! Deixa eu dar certeza se quer a mão. Oh, 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 peraí, peraí, peraí. É agora a hora de escolher um só. Tá ligado? Não adianta votar pros dois. Vai na consciência, vai no coração, no que você sentiu e vota pra um só. Pra facilitar o bagulho, certo? Levanta pra um ou levanta pra outro. Então vai a alma. Levanta a mão, que curtiu as imagens. Magreu! Mancheu! Mãos para o Barreto! Magreu, hein, Belão? Então, foi o que eu falei, rapaziada. Qualquer um dos dois que ganhasse seria justo. A batalha, no geral, contando os 3 rounds, pensando nos 3 rounds, não foi braba. Foi boa. Se eu digo, poderia ser muito melhor do que isso. Ainda mais pelo nível dos 4 MCs que estavam na batalha. Poderia ter sido muito melhor, mas a batalha não foi ruim. Foi a batalha da hora, tem mais cima da hora, tem mais punch da hora. Eu avizão, teve um bagulho ali de tempo, de contagem errada, de contagem certa, de... Se ligou, bagulho muito doido. A batalha foi maneira. Vários altos e baixos, várias adrenalina, vários raja-coração. O bagulho foi maneiro. Gostei, da hora. Monto o resto. Rapaziada, veja a batalha, veja o que vocês acharam. Estou misturado, feliz nas crianças. Comenta braba pra não dar a minha atenção. E a norma é tropa. Ei! Tchau, tchau.